Música Acabou! Tchau! e aí e aí e aí e aí e muito com o naré grande aí nos tanques onde Rogério onde Rogério pegou de 1,2 e 3 kg e pouco e agora nada www. hyster27-1.1vcht que é bonita olha o tempo como tá ajudando Petrolândia limpou e o que é o pegador de pirampeva de petróleo agora né Eu acho que eu não tenho mais nada, não é droga, não é? Ah, eu acho que é isso, eu acho que é isso O que é? Tchau, tchau. 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 Tchau.